Música Amanheceu, peguei a viola Botei na sacola e fui viajar Amanheceu, peguei a viola Botei na sacola e fui viajar Sou cantador, sou um décimo A vida que eu canto possa praticar Caminhar, os sabatias morais De novo possa me ouvir cantar Amanheceu, peguei a viola Botei na sacola e fui viajar Amanheceu, peguei a viola Botei na sacola e fui viajar Ao meio de nada, a vida que eu canto Seu o ódio nasceu Só se desceu e foi de tarde Acaba cantando e fui viajar Amanheceu, peguei a viola Botei na sacola e fui viajar Amanheceu, peguei a viola Botei na sacola e fui viajar Enquanto ao meio de nada, a vida que eu canto possa praticar Amanheceu, peguei a viola Amanheceu, peguei a viola Botei na sacola e fui viajar Amanheceu, peguei a viola Botei na sacola e fui viajar Amanheceu, peguei a viola Botei na sacola e fui viajar Amanheceu, peguei a viola Botei na sacola e fui viajar Olá, boa tarde pessoal Boa tarde E o pessoal não comeu ainda Tudo de bom que tem aí Boa tarde Boa tarde Muito bem É uma satisfação imensa Mais uma vez Esse ano especialmente porque Porque a organização, a presteza de todos que estão trabalhando, está demais.